de hoje em Bahia. Para entrar, os criminosos quebraram uma porta de vidro. Anny Gomes mostra para a gente. De acordo com o vigilante aqui da agência, os criminosos acessaram o prédio por uma porta de vidro que fica na lateral. Essa porta foi quebrada e eles conseguiram entrar e levaram dois monitores. Ainda de acordo com as primeiras informações, nenhuma quantia em dinheiro foi levada. Esse caso aconteceu por volta das 5 horas da manhã. A polícia militar foi acionada, fez várias rondas, mas não conseguiu identificar nenhum dos dois suspeitos que conseguiram praticar essa ação aqui na agência bancária. Ainda de acordo com o mapa da violência do sindicato dos bancários, esta é a 13ª ação contra bancos aqui no Estado somente neste ano. Anny Gomes para a TV Tambaú. Em casos que envolvem assim o Banco do Brasil, geralmente é a Polícia Federal que faz a investigação. E olha, além disso, tem esse dado importante de 10 agências bancárias atacadas por criminosos só esse ano. 13, não é isso, diretor? O diretor está me dizendo que são 13 agências alvos de bandidos. Esse ano a gente tinha a sensação de que diminuiu, né? Pode até ser que tenha diminuído realmente, mas está chegando aí o fim de mês. Então, geralmente, os bancos ficam abastecidos para fazer o pagamento dos funcionários. Inclusive, o governo do Estado e também a Prefeitura de João Pessoa começam a pagar hoje. Então, os bandidos já começam a ficar de olho nesse dinheiro. Inclusive, uma outra informação é que, sendo aí fim de mês, os vigilantes que trabalham em carros fortes, com o transporte de valores, eles anunciaram a greve e isso pode atrapalhar o funcionamento dos bancos. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E três...